Opa, e aí, pessoal? Sim, eu finalmente voltei, trazendo pra vocês dessa vez o Kanagyo Sagi, mais conhecido também como DLC do Sekiro, porque, né? Mas brincadeiras à parte, o jogo é realmente bem bonito, bem divertido, e o melhor de tudo é que ainda é gratuito, né? E é bizarro dizer isso, mas eu pagaria tranquilo pra ter esse jogo. Eu gostei demais, espero que vocês gostem também, então, bora! Kanagyo Sagi. Ah, o menuzinho é bem bonitinho. Hã? Ih, rapaz, era pra ter um tutorial bem aqui, né? É, não tem como ver o tutorial. Basicamente, eu joguei pouco do Sekiro, eu vi que esse jogo aqui é realmente no estilo bem Sekiro mesmo. Talvez até tenha pegado a jogabilidade, não sei. Só que é muito mais bonitinho, né? Mas, bora ver, né? Ah, não. Eita. Ok, direito... O botão direito defende, o botão esquerdo... Ih, o botão esquerdo a gente ataca. O shift a gente esquiva. Dá pra ficar esfumando o botão de defesa, então... Ok. Ai. Ah, mano, tem cura, não sei se diz que tem cura. Putz. Ai, foi mancada. Ai. É, tem que dar o ferry mesmo. Olha, tem que dar espaço para vocês, eu acho, não sei. Que bonitinho, parece uma música, mano. Ah, tá muito igual, mano. Ah, putz. Que legal, mano. Pô, tá bem feito. Ou bem copiado, sei lá. Ah, mano, ela atirou com os golpes. Putz. Haha, eu pensei que era o mesmo. Putz. Sai. Ah, não, tem jeito só. Não. Haha, véi. Porra, eu também não me ajudo. Aê. Achei fácil. É sério, 2 minutos e 38 segundos? Mano, o filme foi bem uns 10, mas tudo bem. Ok, foi esse aqui. É, foi esse aqui. Bora, nesse agora. Haha, nem fodeu. Ok, já to treinado. Meu tutorial já foi o primeiro boss, mas tudo bem. Ah, boa, boa. Ah, não. Ah, não. Caramba. Não. Já? Porra. Beleza. Faz quanto isso não aconteceu. Oxi. Eita. Nossa. Não é só ficar espumando. É, não é só ficar espumando não, viu, gente? Nossa. Boa. Boa nada, né, Tana. Boa nada, Tana. Ah, precisa de uma fase agora, ok. Menos mal. Não. Nossa. Que medo. Nossa. Ah, boa. Agonia, não parece mais bagunha da caramba. Nossa. Acho que vai dar, hein. Tô aprendendo o time dela. Deixa quieto. Olha aí. Não. É, vou esquivar do ataque aéreo e não defender. É, eu não sei se vai dar, não. Tome. Aê. Oh, na moral, a primeira foi a mais difícil, ó. Tá aqui o primeiro, o segundo. Tá aqui o terceiro agora. Tutorial. Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ah. Tonto, agora eu faço um tutorial. Legal. Muito legal. Eu não lembro que nada do Sekiro falava, Mada, Mada. Quando ele morria, ele voltava. Mada, Mada. Lembre-se logo, coelhinha. Hesitação é derrota. Hesitação é derrota. Levemente nostálgico. Ah, mano. Legal, legal. Apenha do tutorial é foda. Esse é o completo. Consegui a penha do tutorial. Parabéns. Parabéns, parabéns. Não acredito que os caras botaram tutorial lá, cara. Aí foi sacanagem. Três estrelas. Três estrelas. Vou começar por esse game. Olha que espadão. Que legal. Bonito, mano. Tá, porra. Eita. Puste aí. Legal, mano. Nossa. Ah, não. Aí foi vacilo. Ah, mano. Tô aprendendo já. Tô indo bem até, mano. Eita. Nossa, curou muito. Eita. Eita. Tira muito da minha estamina. Nossa. Agora corre. Não. Eita. Nossa. Nossa, eu vou tombar. Eu não derrubei nem uma vida dela ainda. Nossa. Mano, ela é muito difícil. Nossa. Agora, agora eu tô virado pra Kiraia. Boa. Ah. Eita. Agora tá combando. Agora ferrou. Urra. Nossa. Eu realmente não esperava por isso. Ai. Foi bom conhecer vocês, galera. Nossa. Morra. É, eu vou escolher morrer mesmo. Boa. Modo, modo. Boa. Aí. Nossa. Que forte. Nossa. É, eu tenho que esquivar o ar na direita, se a espada dela tá na mão de tudo. Sério, que? Esquerda, esquerda? Mano. Tô todo bugado aqui. Boa, boa, boa! Oh, sem brincadeira, essa aqui foi a minha favorita, hein? Caramba, são 3.50 segundos, pra mim foi uns 10... Jesus! Não, o primeiro foi uns 10, né? Esse aqui também foi uns 15, então. Caramba! Doideira! Ah, muito tenso! Ai! Ai, que legal! Nossa! Que isso? Ah, isso que foi ridículo! Ah, não! Ok, em sequência de 2... É... Eu tenho que se levar pra direita se a espada tá na mão direita. Ai, vacilo! Se fosse 2 golpes você já era! Nossa! O meu problema é que eu bugo demais, eu não sei quando é pra pular e quando é pra apertar shift. Apertei shift! Apertei shift! Eita! Isso aqui vai ser uma longa partida! Ah! Eu quase... Ah, eu pulei! Ah, não, mano! Que isso? Nossa! Nossa senhora! Não! Boa! Eu tô preocupado com que ele não vai sair na segunda fase. Sextência de combo, não. Ah, só porque eu ia dar mais golpes. Ah, eu dei shift! Oh, pulei no casco! Ah, nossa! Que isso? Ah, é? Boa! Não, eu morri duas vezes ainda. Nossa, mano! Ah, mano! Eu pulo! Ela trocou! Agora eu fiquei confuso! Que tamanho! Tô mesmo saqueada da primeira fase, eu acho. Ah, mano! Eu tava pensando na segunda fase que ela vai tá frente com tudo e não vai a espada de lado. Não! Tô bugando! Tô bugando! Nossa! Ah, mano! Saquei nada da segunda fase ainda. Da primeira, né? Meu Deus! Tô bugando! Ela tá com a vida cheia ainda, mano! Ah, metade, né? Ah, meu Deus! Quase que eu morro! Nossa! Tô quase morrendo! Meu Deus! Que nervoso, mano! Tô pegando! Valeu! Nossa! Chegando na segunda fase quase zerada aqui. Ah, foi não! Mano, agora vai! Tô sentindo! Vamos! Nossa! Nossa! Não, mano! Era pra pular! Ah, eu quero me curar. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Esca a barra suma. Ah, mano. Estou pulando. Que isso. Meu Deus. Ah, mano. Só falta esquivar pelo lado certo. Aê, caralho. Tá, essa aqui realmente foi difícil. Quanta foda que eu pulo e empurro ela? Como assim? Quatro minutos. Eita, essa aqui foi grande. Meu Deus. Ok, foi essa, foi essa. Ih, rapaz. Agora é só quantia as estrelas. Agora deu medo. Então, basicamente por hoje é só. Vou completar o resto do jogo em outro vídeo. Senão vai ficar muito longo. E também desculpa a minha ausência do YouTube. É porque eu tava me dedicando mais pro Enem nesse ano. Mas também não foi só isso, né? Porque... Ai, meu Deus. Que vergonha. Eu resetei os computadores e os celulares da minha casa. E acabei esquecendo de uma coisa. Eu não esqueci a senha do meu e-mail. Eu esqueci o meu e-mail do YouTube. Ai, foi te lascar, né? Mas enfim. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.